Ele falou pra mim que não queria fazer o DNA, que tipo, que ele foi totalmente escroto, falando que o filho não era dele, que tinha vergonha. Eu lembro que ele falou, não fala pra meus amigos não, que ele tem amigo em comum, que eu tenho vergonha, não sei o que, tô com vergonha, então tipo, eu vi que não ia mudar em nada. Minha filha, acho que a minha filha ia sofrer em ter contato com uma pessoa dessa. Você acha que ele, em algum, se sente um pouco mal em ver a Melanie hoje, tão linda, tão feliz? Eu acho que não. Você acha que não? Eu acho que não, tipo, ela é um escroto, de verdade. A vida dele é tipo, farra, mulher e pronto, e bebida. Então tipo, e ele já tem um bebê, e eu vejo que tipo, ele tá nem aí pro bebê, então tipo, ele não vem. Eu acho que você livrou a sua filha. Sim, eu também acho isso. Eu acho que você livrou ela de algo que seria muito mais negativo do que positivo. É, eu acho que tipo, ter ele na vida de Melanie, acho que ia causar um trauma muito grande pra ela.